Última chamada pro seu coração Há dois anos eu errei a minha decisão Escolhi o sucesso em outro país Achei que o dinheiro me faria feliz E fez, mas não durou Luxo e riqueza não trouxe o que aí ficou Aqui no Canadá eu tenho tudo Mas sem você não dá No frio o sonho com teu corpo quente No fim da noite o vazio que nada preenche Faltam dois minutos pro voo sair Daqui a pouco juro tô chegando aí Amor eu entendi o que é vital São teus beijos, teu contato e o teu coração Escolhi o sucesso em outro país Achei que o dinheiro me faria feliz E fez, mas não durou Luxo e riqueza não trouxe o que aí ficou Aqui no Canadá eu tenho tudo Mas sem você não dá No frio o sonho com teu corpo quente No fim da noite o vazio que nada preenche Faltam dois minutos pro voo sair Daqui a pouco juro tô chegando aí Amor eu entendi o que é vital São teus beijos, teu contato Faltam dois minutos pro voo sair Daqui a pouco juro tô chegando aí Amor eu entendi o que é vital São teus beijos, teu contato e o teu coração São teus beijos, teu contato e o teu coração São teus beijos Legenda Adriana Zanotto